Música 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 Eu quero ouvir, eu passo o que passar, aonde eu vou jogar, por estar sempre a te apoiar, por que, por que, por que? Eu canto bem, pelo nosso amor, porque eu tenho um mau perigo, eu tenho um mau perigo. Eu quero ouvir, eu tenho um mau perigo. Eu quero ouvir, eu tenho um perigo.